Pena da nossa live de agora, para quem pensa que só emagrece se fizer reposição hormonal na menopausa. É claro, viu a menopausa, caiu os hormônios, engordou, então, para emagrecer, repor hormônios. É até esperado, mas você vai descobrir no decorrer da nossa aula de hoje que não é assim que a coisa funciona. Rainha, seja muito bem-vinda à nossa série de aulas Magra e Saudável na Menopausa. E nessa série de aulas, eu estou aqui para te ajudar, te orientar, para que você aprenda tudo o que você precisa, para você ativar o teu metabolismo da jovem, para você emagrecer fácil e rápido e de maneira saudável, da mesma forma que você conseguiu emagrecer quando você era mais jovem. Toda cheia de energia, para que você conquiste um corpo magro e saudável e possa viver plena nessa segunda metade da vida. E para você que ainda não me conhece, eu sou a doutora Vanderleia Coelho, sou médica multi-especialidades, eu sou especialista em saúde feminina há mais de 25 anos, com muita expertise nessa fase da menopausa do climatério. Eu estou nessa fase focando muito no emagrecimento saudável, que eu sei que com todas essas estratégias, você consegue emagrecer quantos quilos você desejar. Dormir bem, ficar cheia de energia para poder viver dessa maneira que eu te proponho, que é magra, saudável e plena. Então, nosso tema de agora é sobre, ah, se eu não fizer hormônio, eu não vou emagrecer. E você sabe que tem muitas questões envolvidas na reposição hormonal. Até porque reposição hormonal é algo que você não pode fazer sozinha. A reposição hormonal, muitas vezes, você tem que avaliar se você tem indicação ou se você tem contraindicação. E muitas outras vezes, inúmeras situações, você pode ter medo e não fazer reposição hormonal. Então, você fica aí. Trabalho, ainda tem outra situação. O seu médico diz que você não precisa, é só você esperar a menopausa passar. Então, eu imagino que tem muitas coisas aí vagando pela sua cabeça. Mas hoje eu quero te deixar a clareza se tem a ver, se tem sentido essa questão de para emagrecer, precisa fazer a reposição hormonal. Então, o primeiro que você tem que entender é o seguinte, ó, o que que engorda? Chega essa fase, vem para a grande maioria das mulheres um aumento de peso, e não qualquer aumento de peso. Um aumento de peso desproporcional. Eu chamo esse engordar, que é o engordar anárquico, onde a grande maioria das mulheres, que pode ser o seu caso, engorda na barriga, engorda nas costas, engorda nas mamas, engorda nos braços, ou seja, engorda num modelo chamado forma corporal de maçã. O que não é a mesma mordura da jovem, que é a forma corporal de pera, porque esse modelo de maçã, ou androide, traz vários prejuízos. E por que que acontece? Por que ocorre esse engordar, e não esse somente esse engordar, mas esse engordar anárquico? Porque vem a menopausa, e eu trago para você um conceito que eu super acredito dessa forma, baseado não só em ciência, em estudos científicos, mas na minha experiência como médica na área, na minha experiência como mulher, tratando de muitas mulheres que estão nessa fase, hoje tem clareza para mim, que a menopausa vem e ela ativa o metabolismo da vovó. E tem a teoria da menopausa relacionada a essa questão da vovó. E não é a vovó no sentido de você ser uma avó incrível, se você já é, ou se você ainda não é avó, mas que você deseja ser. Eu não sou avó, eu sou tia bisavó já, para você ter uma ideia. Então o papel da avó é muito incrível. Mas o que eu quero te trazer, quando eu falo de metabolismo da vovó ativado, é qual o comportamento, o resultado da menopausa e que prejuízos ele traz para a vovó. E sabe aquela vovó antiga? Aquela vovó sinergia, aquela vovó do passado, aquela vovó gordinha, aquela vovó que está ali dando trabalho para todo mundo, uma mulher que está com os seus 60, 65, 70 ou mais anos, mas está toda caidinha, toda tomando remédio, toda precisando de ajuda, ou seja, é um conceito de um metabolismo que está ruim, que está mal. Então isso é só um exemplo que eu falo para você de um estereótipo da vovó. Mas o que representa verdadeiramente isso a nível metabólico é que, quando vem a menopausa, você ativa o metabolismo da vovó, você emagrece pouco, lento e você engorda fácil e rápido. Qual o resultado disso? Você tenta, tenta, tenta emagrecer, não consegue, vai em médicos, vai em nutricionistas, muitas vezes você já chegou, já fez o circuito aí de todas as dietas possíveis, talvez você já tenha passado aí, alguém já tenha te falado, ou você já tenha vivenciado essa experiência de tomar injetável, ou seja, os ozenpiques da vida, os saxinas da vida, ou seja, tudo e nada. Você se esforça, se esforça, gasta seu tempo, gasta seu dinheiro, e o resultado é, ou emagrece pouco, ou não emagrece nada, ou emagrece pouco e volta a engordar tudo de novo. Qual o sentimento que tem em você? Não tem como emagrecer, não tem, precisa de hormônio, o problema é hormônio. Então fica aqui, aquela martelada na sua cabeça, de que você não emagrece, porque você não está fazendo a reposição hormonada. Não, é isso que eu quero que você entenda, mas primeiro, eu quero te explicar alguns tópicos que eu considero relevantes, que a partir do momento que você entende o que está acontecendo, com o teu metabolismo nessa fase da menopausa, aí você consegue agir para saber o que você vai fazer diferente, para que você consiga, que é o que eu vou te propor no decorrer da nossa aula de hoje, ativar um metabolismo que vai verdadeiramente trazer resultado. Eu chamo de metabolismo da jovem. O que é o metabolismo da jovem, diferentemente do metabolismo da vovó? Lembra que eu te expliquei? O da vovó emagrece pouco, lento, engorda fácil e rápido. E o da jovem? Sabe quando você era jovem? Pácil emagrecer, fácil e rápido. Agora imagina você emagrecer fácil e rápido e saudável, porque isso te motiva, isso te anima, isso te levanta, isso faz com que você acredite, e é possível sim, você conquistar esse corpo magro e saudável. Mas primeiro, vamos lá, eu quero te explicar o que está acontecendo nessa fase da menopausa, que traz como esse resultado o metabolismo da vovó ativado. Vamos lá, vou te explicar. Tem algo na menopausa que nós não podemos mudar, que é irreversível. A menopausa, ela traz desequilíbrio. Eu sei que você pode estar pensando, ah, mas a menopausa é para toda mulher. Meu médico diz que é assim mesmo, que eu tenho que me conformar, que eu tenho que esperar passar. Seria excelente se fosse só isso. Se nós realmente tivéssemos que esperar passar. Mas o que eu quero dizer para você? A menopausa nunca passa. Por quê? O que leva a menopausa? Uma insuficiência, primeiro os ovários começam a capengar, e depois isso vem uma falência ovariana. O que significa? É como se os ovários se aposentassem, morressem, falidos. Ok, isso não dá para mudar. E é para toda mulher. Por isso que vem esse conceito de que pode se conformar, que é a si mesmo, que não tem o que fazer. Não, nós temos que entender uma coisa. Nós passamos a viver, hoje nós temos uma longevidade maior. E nessa longevidade, nós, mulheres do século XXI, buscamos o quê? Buscamos qualidade de vida. Por isso que eu falei para você no começo, aquele estereótipo da vovozinha, do crochêzinho, da batinha, para quem tem lá, a minha vó tinha esse modelo, da vovozinha, já mais cheinha, mais bolinha. Hoje, nós, mulheres, buscamos cada vez mais o quê? Serem as vovós do século XXI. E as vovós do século XXI, modernas, saudáveis e magras, olham a menopausa com um olhar diferente. Porque nós não queremos vivenciar esse desequilíbrio, que não é só não estar funcionando, esse desequilíbrio pode te trazer até 76 sintomas. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, onde eu relato os 76 sintomas da menopausa. Ela impacta isso em vários órgãos, te levando, desde alterações da pele no seu colágeno, alterações do teu cabelo, alterações da unha, alterações dos ossos, alterações da sua massa magra, alterações do humor, alterações da sua memória, na sua libido, ou seja, é um composê problemático que, dependendo da mulher, você pode ter 76 sintomas. Eu tenho alunas de meninas que dizem que tinham todos os 76 sintomas. Você pode ter 10 sintomas. Você pode ter sintomas que já passaram, como o calorão, que passa para 8 de cada 10 mulheres. E, infelizmente, 10% desses 80% vai ter calorão a vida toda. Então, o calorão, ele é muito marcante, porque ele é muito incidente. Mas tem outros sintomas crônicos e progressivos, como, por exemplo, a síndrome urogenital. Você ter sepura vaginal, você ter dor na relação, você ter incontinência urinária, você ter infecções urinárias de repetição. Ou seja, eu estou citando parte dos problemas, imagina tudo isso, esses problemas, impactando na tua sexualidade, impactando no teu casamento, tendo um reflexo importante no teu pessoal, com mulher, no teu social, a partir do momento que você não está bem emocionalmente, seja pela libido, seja pelos problemas genitais que você está apresentando, seja porque você está tendo insônia, seja porque você está com um humor que nem você aguenta, a irritabilidade que você não tolera, seja porque você engordou, perdeu sua cintura, perdeu sua forma corporal, dessa maneira você não se olha mais, você não se arruma. Ou seja, desses 76 que eu fiz, eu comentei sobre alguns, o caos está instalado. E se na tua vida o caos está instalado, como você se sente? Qual o impacto do caos no teu dia a dia? Seja na sua produtividade no trabalho, na sua produtividade em casa, para realizar as tarefas, seja na tua vida social, para você passear, viajar, curtir, seja na tua vida familiar, para você curtir a família, um feed, se você já tem um netinho, curtir o seu maridão. Então, imagina como isso é gigante, como isso, esse desequilíbrio, que pode gerar tudo isso, vai te levar a aquilo, até onde eu quero chegar. Os sintomas que você apresenta, a rainha diz, vão te levar a aquilo. Há uma situação de estresse crônico. Já tem a menopausa, já tem essa gama de sintomas, que podem ser estartados, e são na grande maioria das vezes, e muitas vezes você pode estar tomando remédios, e esses remédios estão maquiando os sintomas da menopausa. Por exemplo, se você está tomando um ansiolítico, pode ser que a sua ansiedade tenha estartado na menopausa, ou tenha piorado na menopausa. Se você está tomando um antipertensivo, na menopausa, a menopausa também afeta o sistema cardiovascular, aumentando o seu colesterol, deixando os seus vasos mais duros, por isso você pode estar tomando tanto remédio para colesterol, como remédio para pressão, deixando você pré-diabética ou diabética, você pode estar tomando outro remédio, afetando o seu sono, você pode estar tomando um remédio para dormir, e afetando a sua memória e tudo mais. E tudo isso que você está vivenciando, gera o que eu estou pontuando para você agora, que é estresse crônico. O que é o estresse crônico? Estresse é uma situação que o nosso corpo está adaptado para responder, mas ele está adaptado para responder a determinadas situações, ou seja, estresse agudo. É o que nós chamamos de lutar ou fugir. Imagina que você está em uma situação onde tem um leão, e você tem que fugir do leão. Ou você briga com o leão, ou você luta com o leão. Então, tem todo o mecanismo adaptativo do nosso corpo, o mecanismo de sobrevivência para reagir ao estresse. Só que o estresse é pontual, você resolveu o problema e você baixou, você virou, ficou normal de novo. Ou seja, ficou numa situação onde os teus níveis hormonais relacionados ao estresse estão normais. E tem hormônios muito pontuais envolvidos. Eu te trago alguns que são bem relevantes para eu citar. O cortisol, que é o hormônio da sobrevivência. Do outro lado da moeda, tem os hormônios que nós chamamos de esteroidais. O que são isso? O DHEA, o sulfato de DHEA. Esses hormônios esteroidais, eles são precursores da testosterona, precursores do estrogênio. A progesterona está aqui também, nessa formação aqui, nessa cadeia de hormônios. Tem outras substâncias envolvidas, que são a noradrenalina, a adrenalina. Então, você tem várias substâncias que são produzidas por essas glândulas, que ficam em cima do ginge, chamadas de adrenais, para adaptar você, para fazer com que o seu corpo consiga se proteger, nesse sentido que eu expliquei de lutar ou fugir. Então, pontual. Agora, imagina você submetida a essa gama de sintomas. Como que o seu corpo vai entender? Ele está interpretando que você está sob estresse crônico. Imagina, noite sem dormir. Imagina calorões sendo sentidos durante o dia, durante a noite. Imagina um estado de corpo cheio de dor, durante o dia, durante a noite. Imagina uma baixa energia. Imagina um estado de irritabilidade. Imagina um estado de humor alterado. Então, eu cito algumas coisas que o teu corpo pode estar vivenciando todo dia, e isso está te deixando numa situação de estresse crônico. O teu corpo está entendendo que você está ameaçada, 24 horas, e não pontualmente naquelas situações de estresse agudo. Isso é estresse crônico. E o teu corpo, que é sábio, Deus fez. O nosso corpo, de uma maneira muito inteligente, ele tem que se adaptar a essa situação. E como que o corpo faz para se adaptar? Ele começa a fazer o quê? As várias adequações. Se no estresse pontual, o teu corpo tem que aumentar a tua pressão arterial, aumentar a tua frequência cardíaca, mobilizar açúcar, fazer com que você tenha mais energia, aquilo que você precisa. Tudo isso que eu citei é para você fugir ou para você lutar. Agora, imagina você fugindo ou lutando todos os dias, porque você está exposta a uma situação onde, dizem para você esperar que vai passar. Como a menopausa vem para 100% das mulheres, então, todas nós teríamos que nos conformar com esse estado de desequilíbrio permanente, que pode, que pode não, né? Que vai durar, dentro dessa perspectiva, dentro dessa colocação, por 30, 40, 50 anos, que, dependendo do sintoma que você apresentar, você vai ganhar o quê? Um remédio, e você tem 5, 10 remédios tomando, e a tua vida vai ser baseada em tomar remédio sem tratar a causa, sem ninguém olhar o que verdadeiramente está acontecendo, que está te levando a esse desequilíbrio. E todo esse desequilíbrio como base associado à menopausa, vai piorar várias questões metabólicas tuas. Questões metabólicas que ficam muito exacerbadas nessa fase. Como que o teu corpo responde à ingesta de determinados alimentos, por exemplo, carboidratos, fazendo com que você tenha um aumento da resistência insulina. Então, cortisol alto mobiliza a insulina, queda do estrogênio, o teu corpo fica com resistência à insulina. Só que, quando eu pego esses dois hormônios, você tem uma piora, uma piora da tua resposta metabólica, a um dos macronutrientes que você come com muita frequência. O que que vai resultar? O que você está comendo que fechava a tua planta antes, quando você era mais jovem, naquele metabolismo da jovem, não fecha mais a sua planta mais. Por quê? Porque a menopausa veio, ativou o metabolismo da vovó, e degringolou inúmeros outros hormônios, e até o momento eu só citei pra você o cortisol. Cortisol gera ansiedade, gera ansiedade. E tem hormônios que são importantes pra você relaxar. Tem hormônios que são importantes pra você dormir bem. Então, você passa a não dormir bem, isso gera mais ansiedade em você, isso gera mais estresse crônico, e no seu dia você está, literalmente, moída. Moída por quê? Estresse alto, ansiedade alta. Quem te disse que você dorme bem? Você não consegue dormir bem? Você não tem um sono restaurador? A tua noite é riqueta? Ou você demora pra dormir? Ou você dorme e tem aquele sono picado? O olho ou acorda, vai e dorme aí 3, 4 horas, acorda e demora mais 2, 3 pra voltar a dormir? Isso quando não acorda e não consegue mais dormir. Como é que são noites e noites vivenciadas dessa forma? Péssimas, né? Isso sem falar, se você tem um calorão aí à noite, aí a coisa tá mais estragada ainda. Como é que é o dia? O teu dia é cansado, o teu dia é fadigado, o teu dia é sem energia, o teu dia é irritado. Como é que faz? Como é que você fica num dia dessa forma? Sem dúvida, o cansaço vai fazer com que você busque uma fonte de energia rápida. Teu cortisol tá raro, teu cortisol tá ligado. Você tá mobilizando tudo que você tem que mobilizar. Mas ao mesmo tempo, o teu cérebro dá um comando pra você comer mais. Você tem mais fome do que você teria numa situação normal, se você não estivesse passando por tudo isso. Você pode estar naquele dia que você nem se dá conta e você vai picando, picando os alimentos. Qual o resultado disso tudo? Sem se dar conta, você não consegue emagrecer e você engorda. E qual o resultado disso? Você tá acima do peso. E aí vem todas as tuas tentativas que não dão certo. E por que não dão certo? Porque a tua base hormonal, ela tá toda desequilibrada. A insulina tá alterada, o cortisol tá alterado. O hormônio da saciedade tá alterado, que é a retina. O hormônio da fome também tá alterado, que é a grelina. Os teus hormônios do sono estão desajustados. Os teus neurotransmissores, seja a dopamina, que te move pra ação, que te faz fazer a sua vida enquanto você tá fora. O hormônio que te dá bem-estar, que é a sua rotulina, tá desequilibrada também. Então, existe um curto circuito entre os teus hormônios, que sem dúvida nenhuma, o estresse crônico vai piorar tudo isso. Então, primeiro, por isso que quando eu te falo, que você tem que entender, dentro disso aqui, por que você está engordando. Você sabe agora o que acontece, que te leva a engordar. É importante você saber o que te leva a engordar, porque senão, como que você vai resolver? E se o profissional não tá preparado pra te dar as orientações assertivas, dentro desse teu metabolismo que você tá vivendo agora, do metabolismo da vovó, ele não vai conseguir resolver o problema de base. É por isso que toda a tua jornada, até agora, não deu certo. E aí fica parecendo que, não, então se eu fizer a reposição hormonal, não, eu quero te explicar. Primeiro, agora você entendeu todo esse contexto, de que por que você vem engordando, o que que tá acontecendo, de que forma que a menopausa estarta tudo isso, então é importante. Porque agora, eu quero te explicar por que que a reposição hormonal, sem você fazer, ou seja, o todo, não vai funcionar. E por que a terapia de reposição hormonal não funciona? Pra você fazer a desativação do metabolismo da vovó, ou seja, neutralizar, fazer o que pare de acontecer, e ativar o metabolismo da jovem. Porque seria muito simples. Toda mulher, ah, entrou na menopausa, engordou, ok? Faz a reposição hormonal e emagrece. Eu tenho muitas pacientes que tomam hormônio, já vieram tomando hormônio de outros profissionais, não conseguem emagrecer. Porque o que que elas buscam? Elas buscam, então, super certas, o que deve ser o seu caso também, a saúde como um todo. Então, não adianta você estar repondo hormônio, e muitas vezes, a reposição hormonal, ela não funciona, ou seja, ela não alivia os sintomas da menopausa da forma que ela deveria aliviar, e às vezes a pessoa fala, ah, então, meu hormônio não deu certo, isso aqui não vale a pena. Por quê? Porque a menopausa, ela vem, e ela faz aquele efeito dominó, ou seja, tudo degringola. E você entra, como se você entrasse no olho do furacão, e tudo desequilibrou. Então, mesmo que tenha sido aquela gotinha d'água, sabe aquela gotinha? E falou, ok, desequilibrou tudo, você não consegue começar com a terapia de reposição hormonal. Então, o que você tem que fazer? As duas ações precisam ser para equilibrar o todo, porque o todo está desequilibrado. E o todo é pensar em equilibrar o cortisol, equilibrar o hormônio da fome e da saciedade, equilibrar o hormônio do sono, no caso a melatonina, equilibrar os teus neurotransmissores, equilibrar a tua insulina, que é um hormônio que realmente, com toda essa bagunça, ela vai lá em cima, e quanto mais essa tua insulina está alta, mais ela acumula gordura, e mais ela impede que você queime gordura. Então, você precisa ajustar a base. Eu gosto sempre de dizer que você tem que preparar o bolo. É como se o teu corpo alinhando todos esses hormônios fosse, você está preparando todo um bolo. O bolo está lá, caprichado, imagina que o bolo estava todo estragado, que é o teu metabolismo, você reorganiza o bolo, você arruma o teu metabolismo, e a reposição hormonal, ela vem como aquele top final. Então, jamais você tem que começar a tratar a tua menopausa com hormônio. Você pode até, se o teu médico falar, vamos começar simultaneamente, mas nunca isso, eu quero que você não esqueça, você estando acima do peso, com a barriga da menopausa, toda inflamada, hormônio, é muito interessante. Eu sou super fanzóica do hormônio, mas o hormônio, ele é um estimulador biológico, ele é um ativador biológico. Então, você não pode ativar o corpo que está inflamado. O corpo que está com sobrepeso, o corpo que está estressado, o próprio estresse, ele é inflamatório. Então, você não pode regar, é estar regando um jardim com erva daninha. A erva daninha vai crescer. É diferente de você já ter conquistado, ou estar conquistando um corpo magro, e você regar para crescer o quê? Margarida, para crescer coisa boa. Então, esse preparo desse bolo, desse terreno biológico, é fundamental. Por isso que a terapia de reposição hormonal, ela não é, não funciona, tá? Para te trazer como resultado, a ativação do metabolismo da jovem, para que você emagreça dessa maneira. Fácil, rápido, e de maneira saudável e equilibrada. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você. Agora, o segundo ponto, então. O que fazer, então? O que fazer, então, para emagrecer? Você tem que usar todas as estratégias, e eu vou comentar uma parte agora aqui com você, para você ativar o metabolismo da jovem. E como que você ativa esse metabolismo da jovem? Está toda desequilibrada, não está? Então, o que você tem que fazer? Adotar, escolher, selecionar alimentos. Você tem que aprender que a alimentação metabólica, ela é, ela é, eu diria que ela é libertadora. Por quê? Porque você tem uma flexibilidade, quando você aprende para escolher os alimentos que vão cair bem para você, para o teu dia a dia, e quando você escolhe os alimentos dentro da alimentação metabólica, uma alimentação rica em vitaminas, uma alimentação rica em minerais, uma alimentação rica em fitonutrientes, uma alimentação com boas proteínas, uma alimentação com boas gorduras, uma alimentação com boas carboidratos, uma alimentação com fibras, você tem tudo, você tem tudo que o corpo precisa, e quando o teu corpo recebe o melhor, ele começa a reverter o processo de estresse. Olha que coisa linda aí, porque você está no olho do furacão. Então, você tem que fazer por onde eu começo? Você tem que começar dessa maneira, que é uma maneira mais simples, é uma maneira mais prática, é uma maneira onde essa alimentação metabólica, ela está na feira, porque você pode pensar em comer verduras, você pode pensar em comer legumes, em comer frutas, isso, a alimentação metabólica está aí, está nessa seleção, não é difícil, não é complicada, então, escolheu, começa a fazer o que? Equilibra tudo, e esse equilíbrio é show, porque ele é natural, então, você não vai precisar tomar remédio nenhum, você não vai precisar ter que malhar, você não vai precisar ter que sofrer, resultando nesse equilíbrio, porque o equilíbrio é do todo, e consequentemente, você começa a emagrecer. Aí sim, tem o resultado, começou a ativar o metabolismo da jovem, show de bola, então, é dessa forma que você tem que proceder. E no passo seguinte, você fala, então, e agora, quando que a terapia de reposição hormonal entra? Eu já vou te falar, quando entra a terapia de reposição hormonal, quando você, ao adotar a alimentação metabólica, você vai para um estágio de equilíbrio hormonal natural, você ativa o metabolismo da jovem, você começa a emagrecer, e vai conquistando cada vez mais, o teu peso, que eu chamo de ideal, real, verdadeiro e definitivo, esse é o mundo ideal, onde a terapia de reposição hormonal, vem como a cereja do bom, aquele toque final. Eu sempre gosto de falar o seguinte, primeiro o boi, depois a carroça. Para quem pensa, que é primeiro, que o hormônio é o que vai emagrecer, por isso que não está emagrecendo, está colocando a carroça, na frente do boi. Não, já expliquei para você, qual o resultado, de estimular o corpo inflamado, e infelizmente, o corpo com sobrepeso, o corpo com obesidade, o corpo com a barriga da venopausa, é um corpo que está inflamado, por isso que eu não recomendo, por isso que eu te trago sempre, para uma visão, do que é o ideal para você, é um ideal, e o muito legal, é que quando você emagrece, a terapia de reposição hormonal, ela é feita, na menor dose possível, a menor dose possível, para fazer aquele toque final, por quê? Porque todos os outros hormônios, e aí você não vai precisar, fazer reposição hormonal, nem do cortisol, nem do hormônio da fome, nem da grelina, às vezes você pode até usar uma melatonina, mas muitas vezes você nem precisa, ou seja, você organizou tudo, porque você preparou o seu corpo, para produzir todos esses hormônios, de maneira natural, e como que eles são produzidos? Com esses alimentos, que estão dentro da alimentação metabólica, aí sim, então eu te mostro, que essas glândulas, que não entram em falência, elas entram em desequilíbrio, elas ficam ajustadas, e por que que entra com o complemento, como a cereja do bolo? Porque mesmo a alimentação metabólica, ela não consegue reverter a nossa falência ovariana, e os ovários, eles produzem, eles não passam a produzir mais, nem o estrogênio, nem a testosterona, nem a progesterona, e esses hormônios, cada um deles, tem suas funções específicas, então a reposição hormonal, ela entra como um complemento, depois que você já chegou nesse estágio, te trazendo os benefícios, mas em base, em baixas doses, por quê? Porque infelizmente, essa aposentadoria, eu diria, dos nossos ovários, ela é irreversível, e nós não podemos ignorar, que esses hormônios, tem muitas funções, que são boas, como um todo, complementando, a nossa saúde, e complementando, claro, o nosso bem-estar, e a vida que nós vamos viver, então, tem que estar claro para você, quando que o hormônio entra, o que veio antes do hormônio, e agora, o que você, tem que fazer, para conquistar esse emagrecimento saudável, e saber que depois, você pode buscar o profissional, habilitado, para ver se está tudo bem, para ver se você não tem contraindicação, e aí, você pode pensar, se tiver tudo bem, em fazer como complemento, a terapia de reposição hormonal, está bem? Espero que você tenha gostado, muito, né? Esteja gostando muito, dessa nossa série de aulas, se você gostar, quiser marcar amigas, marca, quiser convidar amigas para assistir, é muito legal, quiser compartilhar, melhor ainda, e eu espero que você esteja comigo, conectada, sempre, para que, em cada aula, você tenha um próximo aprendizado, para você fazer diferença, na sua vida. Um beijo no coração.